E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula. Videoaula 4, mas continuando ainda, capítulo 2, que é calor e temperatura. Nós vimos na aula passada que calor é energia térmica em movimento, ou seja, a temperatura, o calor, ele sempre passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então isso é calor, é a energia que se movimenta de um corpo para outro. Num corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Já a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Moléculas muito agitadas, maior temperatura. Moléculas pouco agitadas, menor temperatura. Ok? Só pessoal, que o aumento ou a diminuição da temperatura pode acarretar em algumas consequências. E quais são elas? A primeira é a dilatação térmica dos corpos. Então, dilatação dos corpos. Quando se aumenta a temperatura, alguns corpos podem dilatar, podem aumentar de tamanho. Então, à medida que você aumenta a temperatura, alguns corpos podem também aumentar de tamanho, ou seja, dilatação, podem se dilatar. E existem aí três tipos de dilatação. Na largura, no comprimento ou na altura. Então, algum objeto, algum corpo, ele pode aumentar de largura, de altura ou de comprimento de acordo com o aumento da temperatura. Vamos ver como é que funciona isso. O primeiro é a dilatação linear. A dilatação linear, ela ocorre entre objetos de grande ou pequeno comprimento. Por exemplo, aqui eu tenho o trilho de um trem. Sempre que alguém, sempre que um engenheiro vai construir um trilho, ele deixa espaço entre os trilhos. Por quê? Quando o trem passa aqui em cima, aumenta a temperatura, fica mais quente, aqui o ferro. E o ferro, o quê? Ele cresce de comprimento, ele se dilata. Aqui tem um espacinho, está vendo? Que eles sempre deixam, porque o trilho tem uma dilatação linear, pessoal. Então, a dilatação linear, ela ocorre entre objetos grandes ou pequeno comprimento. Então, por isso que é importante sempre deixar um espaço quando ele vai construir uma ferrovia. Porque quando o trem passa na ferrovia, ele aumenta a temperatura aqui dos trilhos e o trilho faz o quê? Se dilata, aumenta de tamanho. Então, esse aqui é um exemplo de dilatação linear. Então, anote aí no caderno de vocês. Dilatação linear. Outro exemplo é dilatação superficial, pessoal. Esse exemplo ocorre quando, devido ao aumento de temperatura, determinados objetos sofrem um aumento em sua área, considerando assim a dilatação de cada uma das suas dimensões, largura e comprimento. Aqui vai ter o comprimento. Aqui vai dilatar a largura e o comprimento. Um belo exemplo é o chão, pessoal. O asfalto, o piso. Quando fica muito quente, com o passar dos tempos, o chão o quê? Ele se dilata. Por isso que ele quebra. Está vendo aqui essas linhas aqui quebradiças? É porque o chão o quê? Se dilatou o concreto, tenta absorver calor por muito tempo, ele o quê? Enchou, ele aumentou o tamanho, então aqui começa a quebrar, porque ele começa a crescer o seu tamanho. Então aqui, só revisando. Na linear é o comprimento. Na superficial vai ser o quê? A largura e o comprimento. A superfície aí é do objeto. Então, o exemplo, o chão. E já na volumétrica vai ocorrer o aumento de volume. Então, na volumétrica vai aumentar a largura, o comprimento e a altura, pessoal. Está aqui, ó. Volumétrica. Ocorre o aumento no comprimento, na altura e na largura. Ou seja, ocorre aí o aumento do volume no corpo. Então, o que é volume? Volume é o quê? Altura, largura e comprimento. Na dilatação volumétrica, vai o quê? Há o aumento do volume. Por exemplo, aqui eu tenho um cubo, que é T. Ele está pequeno. Quando ele recebeu calor, ele o quê? Aumentou. Por quê? Porque ele aumentou a altura, a largura e o comprimento. Então, altura, largura e o comprimento. Então, dilatação volumétrica aumenta o volume. O corpo recebe calor e ele aumenta a altura, a largura e o comprimento. Então, só para revisar mais uma vez. Dilatação linear ocorre o quê? O aumento do comprimento. Na superficial, comprimento e largura. E na volumétrica, comprimento, largura e altura. Tudo isso ocorre quando o corpo recebe calor. Então, quando recebe calor. Perdão, pessoal. Tudo isso ocorre quando o corpo recebe calor. Quando ele aumenta a sua temperatura. Então, alguns objetos, alguns corpos, alguns corpos, quando recebem calor, quando aumentam a temperatura, vão aumentar de tamanho. Vão se dilatar. Só, pessoal, que também existe ao contrário. Enquanto alguns corpos aumentam o tamanho quando recebe calor, outros vão diminuir quando a temperatura diminui. Então, dilatação é quando um corpo, a temperatura aumenta e esse corpo também aumenta. Ele dilata. E já a contração térmica é quando a temperatura diminui e o corpo também diminui. Então, por exemplo, a matéria sofre contração se baixarmos a temperatura. Como assim, professor? Vocês estão vendo aqui, estado gasoso, estado líquido e estado sólido. Quando eu diminuo a temperatura, a água vira gelo e as moléculas de água se contraem, se comprimem. Moléculas separadas, moléculas juntam. Então, aqui é o oposto. Daqui para cá, as moléculas se dilatam. Daqui para cá, as moléculas se comprimem. Elas se contraem, pessoal. Estado gasoso. Por exemplo, a água no estado gasoso está a 100 graus. Se eu diminuir a temperatura, ela vai se contrair. Vai ficar mais próxima. Se eu diminuo mais, ela se contrai mais. Então, à medida que eu diminuo a temperatura das moléculas de água, elas vão se contraindo. E se eu aumentar, elas vão se dilatando. Então, dilatar é aumentar o tamanho quando aumenta a temperatura. Já a contração é diminuir o tamanho quando diminui a temperatura. Ok? Agora, vamos dizer aqui o funcionamento de uma garrafa térmica. Por que será que uma garrafa térmica consegue adicionar o café quente por mais tempo? Primeiro, isso aqui vai simular um sistema isolado. Lembra que eu falei que não existe um sistema isolado que seja perfeito. A garrafa térmica não é perfeita, mas ela vai simular mais próximo de um sistema isolado. Como assim, professor? O sistema isolado nem troca calor, nem troca massa. Ou seja, nem vai sair daqui massa, nem vai sair ou entrar calor. Temperatura não vai aumentar. Então, em cima eu tenho uma tampa. Ela vai isolar aí e vai impedir, pessoal, que a troca de calor ocorra por convecção. Beleza? Aqui eu tenho uma parte que é de metal, que fica um vácuo. Ela vai impedir a troca de calor por produção. E aqui as paredes, estamos vendo aqui, do alumínio e do metal, paredes espelhadas, elas vão evitar as trocas de calor por radiação. Então, a garrafa térmica vai impedir a troca de calor. Que o calor saia para que o café fique mais tempo quente. Então, a garrafa térmica tem uma tampa, ela tem aqui um vácuo, ela tem paredes espelhadas para impedir que o calor saia da garrafa, para que o café fique quente por mais tempo. Continuar aqui, pessoal, combustão, combustíveis e máquinas térmicas. Vamos ver agora o que é combustão, o que é combustível e o que é uma máquina térmica. Combustão é uma reação química que ocorre a liberação de calor. Então, combustão, ela é uma reação química que libera calor. Então, por exemplo, para ter uma combustão, tem que ter um combustível, um comproente e uma fonte de calor. Um combustível, ele é um material que queima. Então, uma árvore, plástico queima, tecido queima, combustível. Algo que vai alimentar a queima. Um comproente é aquilo que faz queimar. No caso, é o oxigênio, pessoal. Então, o oxigênio, ele sempre é um comproente. E a fonte de calor é uma faísca. Um fósforo, um isqueiro, é a fonte de calor. Então, para ocorrer aqui uma combustão química, uma combustão, para liberar calor, tem que ter sempre o combustível, o comproente e a nossa fonte de calor, que no caso é a faísca. Aqui eu tenho uma imagenzinha para vocês, se chama Triângulo do Fogo. Para existir fogo, tem que existir essas três coisas. Ou seja, para existir combustão, para existir fogo, tem que ter as três coisas. Tem que ter o combustível, tem que ter o comproente e tem que ter a fonte de ignição, que no caso é a faísca, pessoal. Oxigênio, calor e combustível. Vai haver aí uma queima. Pessoal, lembrando que combustível pode ser qualquer coisa que queime. Madeira, o álcool é um combustível perigoso, inclusive, não mexer com álcool. Álcool, plástico, qualquer coisa que queime é um combustível. O comproente é o nosso oxigênio. É impossível existir fogo sem oxigênio. E a fonte de faísca é a faísca mesmo, um atrito, para gerar uma faísca e ter o fogo, beleza? Se eu tiver só combustível e fonte de ignição, não tem. Se eu tiver dois e dois, dois e três, tem que ter sempre os três, pessoal. Para ter combustão, tem que ter sempre os três. É impossível ter combustão sem o comproente, no caso, o oxigênio. É impossível você tocar fogo a mesma coisa sem ter oxigênio. Ok? E aí, pessoal, existem dois tipos de combustão. A combustão completa e a combustão incompleta. Ou seja, como é que funcionam as duas combustões? Combustão completa. Ocorre quando há quantidade suficiente de gás de oxigênio para converter, ou seja, consumir, todo o material combustível em produtos de combustão. Como assim, professor? Uma combustão completa é quando o fogo queima tudo. Por exemplo, se eu botar aqui para queimar a minha roupa, só vai ser completa quando tudo queimar. Quando a roupa toda queimar e virar cinza. Então é uma combustão completa. E para isso, eu tenho que ter quantidade suficiente de oxigênio. Lembra sempre. É impossível haver combustão sem oxigênio. Não dá para ter, pessoal. Você não consegue fazer fogo. Você não consegue ter combustão, ter queima sem oxigênio, pessoal. E a queima completa vai queimar tudo. E no final vai gerar o CO2, que é o gás carbônico, mais água. Toda vez que você queima alguma coisa, seja o que for, um pneu, uma TV, um carro, uma camisa, seja o que for. Se for um combustão completo e queimar tudo, vai virar gás carbônico, mais água. Combustão completa. Já combustão incompleta, não há quantidade suficiente de oxigênio para consumir todo o material. É quando uma coisa queima de maneira incompleta. Por exemplo, queimar o controle, queimou só a metade. Queimar um papel, queimou só a metade. É uma combustão incompleta. Na combustão incompleta, pessoal, no fim vai formar carbono, mais água. Olha só. Na combustão completa, era CO2, que era o gás carbônico, gás carbônico, mais água. Aqui é só o carbono, mais água. Olha a diferença. Combustão completa, anotem isso. Gás carbônico, mais água. Combustão incompleta, carbono, mais água. Então, isso é muito importante para a gente revisar. Combustão completa, combustão incompleta, pessoal. Então, não esqueçam disso. Ok? E aí, pessoal. Lembra o que eu falei? Que vai existir aí o quê? Vamos aqui revisar. Vai existir o combustível, o combruente e a fonte de calor. Vamos ver agora um pouquinho sobre combustíveis, pessoal. O que é um combustível? Os combustíveis podem ser definidos como material que pode sofrer queima. Então, combustível é um material que pode sofrer queima após entrar em contato com oxigênio frente a uma fonte de faísca. Então, tudo aquilo que pode ser queimado é um combustível. Lembra o que eu falei? Então, por exemplo, um bujão é um combustível muito perigoso. Gasolina é um combustível. A madeira é um combustível. Tudo aquilo que pode sofrer queima é o quê? Um combustível. Aqui, o bujão e a gasolina são combustíveis perigosíssimos. Capaz de explodir, causar incêndios e acabar com tudo. Então, tome cuidado com isso. Ok? Mas o combustível é tudo aquilo que pode sofrer queima. E existe aí vários tipos de combustíveis. Os combustíveis não renováveis e os combustíveis renováveis. Combustíveis não renováveis, pessoal, são aqueles oriundos de fontes esgotáveis, ou seja, fontes finitas. Os combustíveis não renováveis, eles vêm de lugares que um dia vai acabar. Então, por exemplo, energia nuclear, o carvão, gás natural, petróleo. Isso aqui um dia vai acabar. Então, todo combustível que vem de uma fonte que um dia vai acabar é um combustível não renovável. Por quê? Isso aqui ou vai acabar ou demora muito tempo para se recompor. Então, vamos lá aqui. São aqueles oriundos de fontes esgotáveis, isto é, que não podemos fabricar ou repor e cujas reservas são finitas. Então, combustíveis não renováveis vêm de lugares que um dia vão acabar. Por exemplo, o petróleo, um dia vai acabar a petróleo. E aí, vai acontecer o quê? Então, combustível não renovável. Já os combustíveis renováveis são obtidos a partir de fontes naturais que se renovam o tempo todo. Por exemplo, a energia solar, energia éólica, a eletricidade, que vem da energia das águas, a biomassa, a energia do vulcão pessoal. Então, energia renovável, ela vem de fontes renováveis, que vão sempre se renovar. Por exemplo, o sol, ele é renovável, ele nunca vai acabar. Então, o sol é a energia renovável. A mesma coisa é o vento. O vento, ela é renovável, o vento nunca vai acabar. Sempre vai ter vento. A água, pode ser quando ia acabar, então toma cuidado, mas a água, em via de regra, é o quê? Uma fonte renovável também para hidroelétrica. E a biomassa, então energias renováveis, elas vêm de fontes que podem ser renovadas, que estão o tempo todo se renovando. Então, não esqueçam disso. Energias não renováveis vêm de fontes finitas, vêm de lugares que um dia vai acabar. Já a energia renovável vem de lugares que sempre se renovam. Por exemplo, o sol e o vento, sempre tem sol e sempre tem vento. Ok, pessoal? E para finalizar, pessoal, temos aqui os biocombustíveis, pessoal. Biocombustíveis. O biocombustível é uma fonte de energia renovável. Por quê? Ele vem da biomassa. Então, biocombustíveis são fontes renováveis, vêm da biomassa. Temos aí vários tipos. Primeiro tipo, pessoal. Etanol. O etanol, ele vem da cana-de-açúcar, do bagaço da cana-de-açúcar. É um combustível renovável, é da biomassa. O biodiesel, ele é produzido a partir de semente de girassol. E o biogás, ele é produzido a partir de esterco humano, pessoal. Isso mesmo. Esterco humano de animal, resto de alimentos vegetais e lixo comum. Então, são coisas que são renováveis, que não vão agredir a natureza. Então, por exemplo, o biogás, eu consigo fazer o biogás com resto de esterco humano de animais com lixo. Imagina só aí fazer um gás, fazer um combustível com lixo. Então, isso aqui é o quê? Renovável. São biocombustíveis. Combustíveis limpos, que não agridem a natureza, que são renováveis. Por exemplo, para fazer o biogás, eu não vou agredir a natureza, porque eu vou usar lixo comum, vegetais, alimentos. Então, é um combustível que não agride a natureza. Ok? Máquinas térmicas, pessoal. O que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica, elas são equipamentos que transformam a energia por um combustível em energia mecânica. Então, uma máquina térmica, ela vai transformar a energia que um combustível gera em uma energia mecânica. Por exemplo, um trem. Um trem, pessoal, um trem raiz, não o metrô, mas um trem mesmo, um trem, ele funciona à base de combustão. Então, para o trem andar, tem que ter queima. Existe uma lareira no trem, você vai colocando madeira para o trem andar. Então, um trem, os mais antigos principalmente, eles andam à base de combustão. Ele vai transformar um combustível, que é a madeira, em energia mecânica, energia do movimento, energia para andar. Então, as máquinas térmicas, elas transformam o quê? A energia que um combustível gera em uma energia mecânica. Por exemplo, o trem. Para o trem andar, tem que ter um combustível, que no caso aqui é o fogo, a madeira. E vai gerar calor e ele vai começar a se mover. Ok, pessoal? Então, é isso. Para acabar, não se esqueçam, aqui embaixo vai ter um trabalho para vocês fazerem, uma atividade. Lembrem direitinho, ok? E até a próxima aula.